E aí moçada, beleza? Eu sou o Heráclito. Vamos continuar aqui com uma série de vídeos sobre mitologia comparada na perspectiva de Joseph Campbell. Bom, esse é o quarto vídeo em que eu vou falar sobre a segunda função da mitologia, são quatro. Função mística, função cosmológica, função sociológica e função psicológica. Eu não falei no outro vídeo, eu esqueci, mas eu sempre falo de onde é que eu estou tirando as coisas. Obviamente eu tenho uma leitura da obra toda, ou quase toda, do Campbell. Mas especificamente para esses vídeos, eu tenho usado esses três livros. A mito de transformação, que tem essas informações bem organizadinhas. Não, está estudo, o negócio de mito de transformação, estou ficando louco. Agora sim, o meio de transformação, esse aqui está em edição, dá para comprar. E esse é um dos meus preferidos, que é reflexões sobre a arte de viver, que infelizmente está esgotado. Mas é a vida. Bom, a segunda função de uma mitologia tradicional é a chamada função cosmológica. Ela é uma função interpretativa, porque a função dela é apresentar uma imagem consistente da ordem do universo. Isso é muito importante lembrar que todas as mitologias refletiram a ciência do seu tempo. Então, a Bíblia, o Torá, ela vai apresentar a ciência mesopotâmica de 3.200, 3.500 anos atrás. Essa função, a função cosmológica, ela foi muito mal entendida, especialmente por gente como o Sir James Fraser, que é o autor do The Golden Bull, O Ramo de Ouro, que foram os primeiros antropólogos. Ou Auguste Conte, o pai da ciência positiva, do positivismo, etc. Porque eles entendiam, erroneamente, que havia uma espécie de escala. Que a mitologia, a religião, ela seria uma protociência. Uma espécie de ciência rudimentar, uma maneira tola, primitiva, infantil, arcaica, de entender o universo. Mas aí, logo, como ela era uma maneira boba, que não tem a ver com a verdade, não sei se eles estavam certos, ao surgir a ciência, que vai lhe dar uma imagem científica com o compromisso de verdade com o universo, ela deveria desaparecer. O que, obviamente, não acontece. Porque não é isso, não é disso que se trata. E aí você tem uma diferença entre as sociedades primitivas. E as sociedades começaram a surgir, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, com aquelas características monumentais, as cidades, estadas, etc. Porque nas sociedades primitivas, o assombro, ele se dirigia para um animal que se comportava de uma maneira diferente dos outros, ou para um animal que fosse particularmente habilidoso, como uma raposa, um macaco, ou para algum aspecto da paisagem que fosse muito diferente. Então, essas coisas excepcionais, elas predominam no mundo primitivo. Na Mesopotâmia, por exemplo, no Egito, começou a surgir a ideia de uma ordem cósmica. E era uma ordem cósmica impessoal que poderia ser descrita de maneira matemática. Na China, você tem um Tao, né? Tao, na verdade. Na Mesopotâmia, as pessoas começaram a olhar para o céu e perceber uma série de recorrências, né? E a imaginar que havia alguma relação entre o macrocosmos e o microcosmos. Ou seja, nós, assim como os deuses, fazemos parte dessa ordem cósmica impessoal, cuja linguagem que a traduz é uma linguagem matemática. E aí você tem o surgimento de diversos tipos de astrologia, de diversos sistemas de contagem de tempo, etc. Porém, essa imagem do cosmos, essa interpretação mitológica do cosmos, ela não tem nada a ver com a verdade. O Kempel gostava até de citar o Nietzsche, dizer que a pior coisa que você pode dizer para um homem de fé é a verdade. Porque, de fato, essas imagens cosmológicas, essas possibilidades de interpretação do cosmos, não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com o mundo factual. A função dela não é descrever o mundo factual. Não é científica. Não tem esse compromisso com essa verdade factual. A função real dessa imagem do universo, dessa função cosmológica, eu descrever o universo que nos cerca, de tal sorte que eu devo conservar e induzir uma sensação de assombro. Lembra quando nós falamos da função mística? Essa imagem do universo deve preservar e induzir essa sensação de assombro que eu tenho, para usar a expressão do William Blake, quando as portas da percepção estão limpas e eu enxergo as coisas como elas realmente são, infinitas. Então, essa imagem cosmológica, ela não é algo como a imagem do cosmos que a ciência nos dá. Que ela tenta se aproximar o máximo possível de uma verdade factual. que ela vai procurar observar o universo e traduzir esse universo em uma linguagem físico-matemática, ou o que quer que seja. Não. A questão da verdade não importa. Não que essa imagem não faça sentido. Ela tem que fazer sentido. Ela tem que ser coerente. Mas ela não é coerente com a verdade factual. Ela vai ser coerente muito mais com a verdade psicológica. como uma verdade que vai afetar os níveis profundos da alma desse sujeito. De que maneira, né? Não importa, na verdade, o que é que importa. O que importa é o gosto dessa imagem. E ela é a fonte da minha vida. E é exatamente isso. Ela vai lhe deixar confortável. Como ela lhe deixa confortável? Porque ela vai lhe proporcionar um campo para você jogar. E jogar aqui significa lhe ajudar a reconciliar a sua vida, a sua existência, com a própria consciência. E a consciência, nesse sentido, vai significar mais ou menos a expectativa de um significado. Porque, no final das contas, se você for pegar uma imagem científica do mundo, ele não vai lhe dar nenhum significado do mundo. O mundo não tem nenhum sentido. Não tem nenhum significado a priori ou inerente a ele. Mas, quando você vive com uma imagem mítica do cosmos, uma imagem cosmológica, essa imagem vai ter uma coerência com aspectos psíquicos que vão ressourar nessa imagem cósmica. É essa expectativa de um sentido. E isso vai permitir que você tenha um campo de significado confortável em que você possa viver a sua vida com algum sentido. Ou seja, o cosmos, ele corresponde, em algum grau, à sua alma. Seria mais ou menos como na tábua esmaradigma, né? A tábua de esmeralda da alquimia. É céu acima, céu abaixo. Essa relação entre micro e macrocosmos. Para uma perspectiva racionalista e pragmática, de um pragmatismo rasteiro, isso parece completamente sem sentido. Mas não é. Porque em termos psicológicos, nós não temos um acesso direto ao mundo. Nós temos um acesso ao mundo mediado por imagens psíquicas. Logo, em termos psicológicos, não é em vão nem ocioso a imagem que nós formamos do mundo. Porque nós não lidamos diretamente com o mundo. Nós lidamos primeiro com essa imagem que a gente forma do mundo. E esse aspecto psicológico, apesar de que nas mitologias ele está projetado, ele não era entendido como psicológico, ele era entendido como fatos metafísicos, né? Mas hoje em dia, quando a gente compreende o valor de metáfora, o valor simbólico do mito, a gente compreende que, no fundo, a maneira como nós enxergamos o mundo, em termos psicológicos, é o mundo. Pelo menos pra nós. Nós vamos agir dessa maneira. Vou pegar uma alegoria bem bobinha. Vamos supor que você tem uma imagem de uma pessoa e que essa pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa... tipo, nada a ver, sei lá. Uma pessoa... não confiável. A imagem que você tem dessa pessoa vai fazer com que você aja com relação a essa pessoa dessa maneira. não importa se ela é confiável, se ela realmente não é confiável, mas você vai se comportar a partir dessa ideia que você tem dessa imagem. Alguém mais realista, mais pautado pela sensação, vai observar a pessoa. E vai ver se isso corresponde ou não. Mas você vai agir a partir da imagem que você tem. Porque o nosso entendimento do mundo das pessoas é sempre mediado por isso. não por um contato direto, objetivo, não mediado com as coisas, mas por uma imagem que nós formamos, uma imagem psíquica que nós formamos das coisas. E essa imagem, como ela age, como ela atua, ela é real. Logo, uma imagem do cosmos que me permita jogar no sentido em que ela vai corresponder à minha expectativa de significado, vai ter uma correspondência mais ou menos direta com a minha alma, ou seja, eu vou compreender o macro e o microcosmos como sendo interligados, vai me permitir viver da maneira muito mais confortável. E isso a ciência é incapaz de fornecer. Porque ela vai tentar fazer com que essa imagem seja o mais próxima possível, seja pautada pelos fatos. E mais, essa imagem pode mudar a vontade. Surgindo novos fatos, muda-se essa imagem. E você vai ter sempre essa ideia dessa imagem que a ciência cria como hipotética. Ela não é a verdade. Enquanto, para a pessoa que vive em um mundo em que essa imagem cosmológica, mítica, vige e é real, o que vai importar é o quanto essa imagem prover a vida dele de sentido e significado. Não importando a verdade. Apesar de que essa imagem precisa ser consistente. Nós temos uma tendência a sempre enxergar isso de maneira negativa. Devido à história ocidental em que, para preservar a imagem do mundo aristotélica, que era considerada correta pelos padres da igreja e pela igreja católica, lutou-se severamente contra a ciência. E contra essa racionalidade mais beiconiana, com toda a história do Galileu, do Giordano Bruno, e há uma justa revolta com relação, especialmente, à imagem de mundo cristã, que fez um esforço para impedir que surgissem outras imagens de mundo baseadas em outros aspectos, que não um aspecto mítico-cosmológico. Até porque a nossa tradição há uma desconexão muito grande. O Kempot tinha até uma expressão para isso. É uma... Poxa, esqueci. Uma dissociação mítica. Porque eu vejo isso. Pessoas inteligentes que vão acreditar de maneira literal em cobras que falam na ciência mesopotâmica de 3.800 anos atrás, 3.200 anos atrás, que, para nós, sou totalmente absurda. E, de fato, para nós, nos aliena da aventura do nosso tempo. E aí fica uma coisa muito, muito complicada, que é aquilo que eu já discuti em outros vídeos, que é o valor de metáfora. Quando você compreende como metáfora, aí você pode se voltar para o microcosmos, que é a sua própria alma. Mas se você entende literalmente como fatos históricos e como aquilo realmente não aconteceu, sendo daquele jeito, você tem só uma dissociação mítica. Em que você vai perder a aventura do nosso tempo. E viver a aventura do nosso tempo é muito importante. Ao mesmo tempo, é importante essa expectativa de significado e esse campo de atuação, esse campo para jogar que o mito nos fornece. E aí nós estamos numa situação muito complicada e muito difícil de tentar conciliar essas duas coisas. E o campo de conciliação para isso é a alma. porque a gente já descobriu que em certo sentido o reino de Deus não está lá fora. O reino de Deus está dentro, está em nós. E aí nós ficamos diante de uma grande problemática. O campo, eu gostava de citar o desembarque dos primeiros seres humanos na Lua. Porque quando eles começaram a orbitar a Lua, eles pegaram o Gênesis e leram o primeiro capítulo do Gênesis. E aí diante daquela paisagem desolada da Lua, eles começaram a falar das águas que foram divididas, água cima, água abaixo. E aquelas imagens da nossa tradição, elas não faziam juiz à experiência que estava acontecendo. Elas soavam só absurdas. O que mostra essa dissociação mítica. E aí nós ficamos num mato sem cachorro. porque é como o Campbell falava, no fundo nós estamos em queda livre em direção ao futuro. Os grandes balizamentos que nós tínhamos da tradição, da mitologia, da religião se foram em larga medida. E se nós não compreendermos o valor de metáfora dela, a gente só vai viver ou em associação mítica ou uma vida completamente sem sentido. E isso é de fato bastante complicado. O próprio Campbell não dá uma resposta para isso, a não ser a arte, por exemplo. A mitologia criativa, da qual eu vou falar em vídeos próximos. Bom, de maneira muito superficial, essa é a segunda função da mitologia. se você tiver gostado, por favor, dê um joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e, por favor, se você conhecer pessoas interessadas em mitologia, em religião, em psicologia inguiana, esse tipo de coisa, indiquem o canal. E, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, discutam, discordem nos comentários. Eu gosto bastante desse feedback, fico muito contente. Algumas pessoas sempre comentam e falam como tem sido bom acompanhar essa série de vídeos. É isso, moçada. É nóis. E esse foi mais um vídeo aqui na internet. Valeu.